A primeira questão que eu gostava de abordar em relação a isso é que é ótimo ver colegas de outras especialidades a colaborarem connosco e no fundo haver um intercâmbio de conhecimento entre a cirurgia plástica e a dermatologia e isso foi muito útil. O meu colega teve o cuidado de apresentar várias técnicas cirúrgicas que são muito conhecidas dos cirurgiões plásticos mas que também hoje em dia são já bastante conhecidas da dermatologia cirúrgica e de fazer aqui uma abordagem do ponto de vista da cirurgia plástica e algumas das técnicas que podem ser interessantes também de partilhar connosco. Por outro lado, ele falou de vários aspectos que são comuns à problemática agora da parte da medicina estética quer seja através da cirurgia plástica, quer seja da dermatologia, no fundo a problemática que tem a ver com outras áreas profissionais que se andam a emescuir um bocadinho aquilo que nós chamamos de intrusismo dentro da área da medicina, digamos assim. Isto é procedimentos que são médicos, que são atos médicos e ele abordou muito bem isso, que são atos médicos e que estão a ser praticados por não médicos com todas as consequências que daí advêm. Também se falou muito de um dos outros aspectos que tem a ver precisamente com a publicidade que se faz aos diversos tratamentos. A ordem e a deontologia médica são muito estritos naquilo que nós podemos anunciar como fazendo, como as técnicas, como os resultados dos nossos procedimentos. Infelizmente outras profissões que ainda por cima não são médicas fazem anúncios e fazem propaganda de técnicas médicas de uma forma perfeitamente descontrolada e falsa e que realmente induz em erro muitos dos consumidores. E portanto estes foram alguns dos tópicos que eu sei que foram muito importantes abordados dentro desta palestra, não deixando de realçar que é muito importante para nós haver um intercâmbio de conhecimento entre as duas especialidades que aqui não estão como apostas mas como em sintonia. Legenda Adriana Zanotto